E olha só galera, o pé de araçá do campo já está produzindo gente, isso mesmo, até que enfim viu, já tem um tempo aí que eu estou aguardando ele começar a produzir pessoal e ele finalmente começou a produzir, já está começando a soltar suas goiabinhas, seus frutos né, para quem não conhece o araçá do campo, ele é uma goiabinha né pessoal, a gente chamava antigamente, pelo menos aqui, de goiabinha do mato, é uma frutinha bem docinha, tem de várias cores né, esse meu aqui é o amarelo, está bem produtivo, está vendo, e ele custou um pouco né pessoal, estava se adaptando ao ambiente, então, mas até que enfim ele começou aqui a produzir, eu estou muito feliz, aqui ó, isso daqui já está no processo aqui de polinização, daqui a pouco as abelhinhas vêm cá, e as abelhinhas vão começar a polinizar aqui pessoal, vai ficar muito bonito, ele vai estar carregadinho de frutos né, agora um outro, que eu quero que produza rápido aqui ó, pé de goiaba, fiz até uma poda nele aqui, eu cortei esse, essa ponta dele aqui, porque ele, estava ficando muito alto pessoal, e não pode tá, quando a frutífera está em vaso, você tem que manter uma certa estatura aí, porque senão ela começa a ficar sem espaço ali, quanto mais alta ela fica, mais raiz ela cresce, desenvolve ali dentro, e fica sem espaço tá, então, para você que cultiva em vaso aí, tem que ter essa noção de altura aqui ó, ele já está até mais alto do que eu, tá, talvez, futuramente eu vou cortar ele aqui um pouquinho mais para baixo tá, ó, o pé de romã aqui também está bem bonito, bem carregadinho, a sol está um pouquinho murcha assim, por conta do sol tá pessoal, que o sol está muito forte, inclusive depois eu vou fazer um vídeo, falando sobre esse aqui no canal, então você fica ligado tá, sobre o sol, o sol é bom para as plantas, mas em excesso, tá, pode prejudicar aí, alguns tipos de plantas, então, fique ligado no canal, que em breve eu vou fazer um vídeo, tá, e vou mostrar para vocês aí, os cuidados que você tem que ter aí, em relação ao excesso de sol nas suas plantas, ó, tá vendo, tá bem bonitão, pé de laranja ele também, carregadinho, ó, tá desenvolvendo bem aqui, nosso pé de laranja, mas voltando aqui pessoal, para o araçá do campo, não é difícil não, tá pessoal, de cultivar, ele é uma planta bem, é, uma planta bem fácil de cultivar aí, tá, ela se adapta muito bem a qualquer tipo de ambiente, por exemplo, aqui, ele tá debaixo desse pé de abacate, ó, tá, ele pega bastante claridade, ó, vocês podem ver, que ele pega bastante claridade, mas não pega sol intenso, né, e mesmo assim ele tá se desenvolvendo bem, se adaptou bem, tá frutificando, então, é, ele não tá pegando sol aqui o tempo todo, mas tá indo bem, tá se desenvolvendo bem, tá, o adubo que eu utilizo nele aqui, geralmente é o mesmo que eu utilizo nas outras aqui, que eu já passei, que é farinha de osso, torta de mamona, é, esterco, tá, que ele, ele ama esse tipo de adubo, então, você vai ter um excelente resultado aí, então, ó, já deixa aquele like maravilhoso, o videozinho hoje mesmo foi só para mostrar para vocês aqui, como que está o araçá do campo, ó, que tá bem bonitão, desenvolvendo bem, tá, já deixa aquele like maravilhoso, deixa seu comentário que é muito importante, se não é inscrito, já se inscreva no canal e ativa o sininho de notificação, que Deus abençoe cada um poderosamente, fique com Deus e até o próximo video, gente, tchau!